Olá, começa agora mais um TRE Baia Notícias, dando continuidade à meta de biometrizar 3 milhões de eleitores baianos ao longo deste ano de 2017. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, José Edivaldo Rocha Rotondano, foi até a cidade de Feira de Santana assinar convênio com a gestão municipal. Houve uma determinação da Corte no sentido de que Feira de Santana, Salvador e mais 50 municípios participassem do projeto da biometria para que as nossas eleições futuras fossem feitas, ou melhor, o eleitor contasse através do método digital. Explicar para a biometria o que a biometria significa que todos já conhecem e não há necessidade de dizer que é uma forma segura o eleitor concretizar sua vontade, uma vez que não existe nenhuma pessoa que tenha uma impressão digital igual a mim. No convênio, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, garante apoiar a justiça eleitoral no trabalho de recadastramento biométrico dos eleitores da cidade. Entre as contribuições da prefeitura estão a sessão de servidores municipais e de locais para a instalação de novos postos da biometria. Durante o evento, foi também assinado o convênio entre a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia e a Secretaria Municipal de Educação. A parceria permitirá a expansão do projeto Eleitor do Futuro no interior do Estado. A preocupação do Eleitor do Futuro é justamente preparar crianças e adolescentes de idade escolar para essa responsabilidade escolherem os seus representantes, os seus gestores. Então o TSE desenvolveu esse projeto para que de uma forma lúdica, com a linguagem bem simples, essas crianças possam ser preparadas com fios, com a simulação de uma votação nas escolas. Além do prefeito, do presidente do TRE da Bahia e da juíza Patrícia Serqueira Kerstmann-Sporer, participaram da cerimônia o diretor-geral do TRE, Raimundo Vieira, os juízes e promotores das quatro zonas eleitorais da cidade, além de diversas autoridades. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, a biometria e também ao projeto Eleitor do Futuro. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Até logo, lembre-se sempre, a segurança das eleições passa pelas suas mãos. E aí